Meu nome é Gladys Flávia de Albuquerque, Melo de Pina, sou docente e professora associada do Departamento de Botânica desde 2003 e faço parte da equipe do Laboratório de Anatomia Vegetal. Bom, falar da minha trajetória antes de chegar aqui no Departamento de Botânica me faz voltar um pouco lá na minha infância, adolescência, em que meus pais, a gente tinha uma relação muito forte com a natureza, então a gente interagia, a natureza sempre foi muito presente na minha formação. E com isso fui tendo também outros professores que sempre me motivaram a conhecer um pouco mais, principalmente da biologia. Ao mesmo tempo, eu tinha uma formação também muito forte, muito presente, que era a questão da mente humana. Então, quando eu me deparei, cheguei naquela fase de fazer o que no vestibular, eu tinha duas opções, biologia ou psicologia. E fiz as duas. Então, eu fiz vestibular para as duas, mas no momento de ingressar na universidade, meus pais me conversaram, conversaram comigo e me colocaram a seguinte questão, você tem que escolher uma que você quer passar o resto da sua vida, algo que te motive, algo profissional na sua vida. E aí eu entrei na biologia. Entrei na Universidade Federal de Pernambuco, sou pernambucana, sou de Recife. E lá tive a oportunidade de conhecer professores fabulosos, lá eu estava num verdadeiro paraíso. Eu lembro que eram duas horas de ônibus da minha casa até a universidade, mais duas horas para voltar, ou seja, eu passava o dia inteiro ali dentro do campus. E no momento que eu comecei a ter aulas da botânica com o professor José Luiz de Hamburgo Alves e a professora Isabel Cristina Sobreira Machado, foram os primeiros professores de botânica, eu fiquei encantada pela botânica. Eu fiquei fascinada por esse mundo que até então não conhecia tão profundamente. E comecei então a trabalhar com a Isabel, fiz minha iniciação científica e meu mestrado com a Isabel, mas sempre de olho na anatomia vegetal. Conversando muito com o professor José Luiz, compartilhávamos o mesmo laboratório na época, então eu era muito curiosa em olhar as plantinhas do ponto de vista anatômico, mas segui fazendo minha monografia e meu mestrado com a Isabel na parte de biologia floral e sistema reprodutivo. Quando eu ainda estava no mestrado, no primeiro ano de mestrado, eu tive a chance de conhecer a Nanusa Luíza de Menezes, num minicurso no Congresso Nacional de Botânica. E pra mim aquilo foi o auge, né? Foi o momento que me marcou com certeza a minha vida profissional. Porque eu falei assim, né? Isso que eu quero fazer. E fui conversar com a Nanusa logo depois do minicurso. Conversamos e eu coloquei que gostaria talvez fazer um doutorado com ela, etc. E eu lembro que ela chegou pra mim, pegou no meu pulso e falou assim, ai você é muito magrinha, não sei se você vai conseguir sobreviver em São Paulo. E eu falei, pronto. Eu falei, não professora, pode ficar tranquila que eu vou sobreviver sim a São Paulo. E aí a gente começou a conversar, ela tem familiares também são pernambucanos, enfim, fomos tendo uma conversa super agradável, até que chegou um momento que ela me perguntou qual o meu signo. E eu falei, ah, sou de gêmeos. E ela falou, ai, você sabe que eu não me dou muito bem com geminiano. E eu falei, pronto, acabou qualquer possibilidade de doutorado com a Nanusa. Mas não foi isso, felizmente, que aconteceu. Ela me aceitou, né? E assim que eu concluí meu mestrado com a Isabel, sou eternamente grata à Isabel, uma orientadora extraordinária que me estimulou muito a seguir na carreira botânica, eu vim fazer o doutorado aqui na USP com a Nanusa. E comecei a fazer o doutorado encantada com essa equipe de docentes fabulosa, que até então tinha aquilo na anatomia, né? A Maria Emília, a Jane Crown, a doutora Berta, a Verônica Angialosa, uma equipe extraordinária. Eu estava ali no meio de cinco grandes anatomistas. Mas no segundo ano do meu doutorado surgiu a possibilidade de fazer um concurso na Federal de Pernambuco, onde eu me formei. Na área de anatomia, o professor José Luiz tinha se aposentado. E pra mim era oportunidade de ouro, né? Eu voltar pra casa, esse momento, essa decisão de sair de Recife pra vir pra São Paulo, deixar minha família, meus pais, meus avós, meus amigos. Foi um momento muito difícil pra mim. E estava agora surgindo a oportunidade de voltar, voltar pra aquele laboratório, ocupar aquele espaço que então eu tinha ocupado na minha formação inicial. Embora eu não fosse anatomista, né? Não tive minha formação na anatomia, eu resolvi fazer esse concurso, né? Que era pra anatomia. Eu fiz, passei e fui contratada na Federal de Pernambuco. Na ocasião, eu conversei com meus colegas do departamento, também sou eternamente grata a todos eles. Eles me liberaram, fui até o gabinete do reitor, professor Mozart, pedir, por favor, deixa eu concluir meu doutorado e eu volto pra assumir meu cargo. Dei algumas aulas ainda na Federal de Pernambuco e vim então, recebi essa autorização do reitor e do meu departamento e voltei então pra USP pra concluir meu doutorado. Só que neste, nessa fase de conclusão de doutorado, durante uma viagem à Serra do Cipó, eu conheci o Mário de Pina, meu hoje marido. E isso um ano e meio depois, nos casamos e nove meses depois do casamento, eu estava com uma tese defendida e uma filha nascida, né? Então, eu estava agora com uma outra realidade. Eu era docente da Federal de Pernambuco, casada em São Paulo com um professor do Instituto de Biociências e com uma filha recém-nascida. Eu lembro até de um fato curioso na minha defesa, que o Renato Melo Silva estava assistindo e o comentário dele ao final da minha defesa, que duraram cinco horas, foi uma defesa de cinco horas, mas foi tranquila. Ele chegou pra mim e falou, Flávia, a cada minuto que você se apoiava na mesa, eu olhava pra baixo pra ver se sua bolsa não tinha rompido. Porque foi assim, um pouco mais de uma semana depois a Júlia nasceu. Mas eu estava então com essa situação e agora o que fazer, né? Então, isso foi no ano de 2000 e até 2003, essa foi a nossa vida, né? Eu professora da Federal de Pernambuco, lecionando na área de anatomia, construindo ou reconstruindo o laboratório de anatomia vegetal lá no departamento. e meu marido aqui em São Paulo. Até que 2003 surgiu a possibilidade de fazer um concurso no Instituto de Botânica. E pra mim foi uma oportunidade única, né? Extraordinária. Eu tive o contato com os docentes, com os pesquisadores do Instituto de Botânica, um local que eu aprecio muito, não só como espaço físico, mas como um corpo de pesquisadores também. E ao mesmo tempo surgiu essa vaga aqui na USP. E eu não tive outra opção exceto escolher a USP por vários motivos, mas o que me fez realmente decidir entrar na USP, fazer esse concurso aqui na USP, foi ter o contato com a graduação. No Instituto de Botânica eu não teria esse contato com a graduação. E pra mim estar em sala de aula é algo que me motiva a cada dia levantar da cama e vir ter essa interação com os alunos. É algo que eu não poderia deixar jamais de ter ao longo da minha vida. Então eu resolvi fazer o concurso, né? Fiz aqui em 2003, fui aprovada. E agora então só me restava pedir demissão da Federal de Pernambuco. E assim fiz, né? Então eu pedi exoneração. E na hora que eu voltei aqui pra USP pra assumir, todos os concursos estavam suspensos por ter tido um problema em algum concurso no interior de São Paulo e eu não poderia assumir. Então eu estava em São Paulo desempregada com uma filha e abri mão do meu emprego na Federal. Abri mão, né? Tive que pedir exoneração pra poder assumir aqui. Mas na época o professor João Morganti era o diretor aqui do Instituto e ele compreendeu a situação, compreendeu que esse processo não tinha nada de ilegítimo, ele tinha transcorrido da forma correta e ele assinou o processo, né? Então eu finalmente consegui assumir aqui o cargo de professor doutor no Departamento de Botânica em 2003, atuando na área de anatomia vegetal. Ela vem transcorrendo de uma forma muito tranquila, muito natural, eu diria com muita leveza, né? Um processo muito natural que as coisas foram acontecendo. Eu comecei atuando na graduação e na pesquisa, né? Que são as duas frentes de forte atuação que eu sempre tive. O Departamento de Botânica tem uma característica muito particular, né? Que é dar essa liberdade aos docentes de desenvolver as suas aptidões e poder se dedicar mais profundamente a determinadas áreas de atuação. E isso é algo que aconteceu comigo desde o início, né? Assim que eu fui contratada e vem acontecendo até então. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha vontade de conhecer um pouco mais sobre extensão, atividades de extensão e fui me familiarizando, né? Tive esse primeiro contato de tentar entender como funciona aqui o departamento. Foi quando eu me aproximei um pouco mais da professora Débora e vi seus excelentes trabalhos na área de extensão e fui me identificando e, naturalmente, fui participando, colaborando e tendo algumas ideias de fazer outras atividades de extensão. Participar do Bio na Rua, que é um evento extraordinário organizado pelos nossos alunos. Para mim, foi um momento incrível de me identificar com esses dois projetos, né? Tanto o Bio na Rua como o Botânica no Cotidiano, que é organizado pela professora Débora e a professora Fungi. Então, aos pouquinhos, eu fui me identificando na área da extensão, mas, claro, muito preocupada com a graduação. E, em 2007, houve uma mudança na grade curricular em que tivemos que agregar duas grandes áreas da botânica, a anatomia e a fisiologia vegetal, criando uma disciplina única que se chama Forma e Função do Desenvolvimento. E eu diria que essa foi a disciplina em que eu pude mais contribuir, talvez, de uma forma um pouco mais presente na construção dela, porque desde 2007 que eu atuo nessa disciplina e venho acompanhando toda a evolução, né? Com as sugestões, as críticas recebidas pelos alunos. Hoje, a disciplina é elogiada pelas turmas e ela tem um perfil diferente. Nós conseguimos reestruturá-la e dividi-la em duas disciplinas do núcleo básico. E, em 2016, quando eu regressei no meu segundo pós-doc, eu estava bastante animada, motivada, vamos dizer assim, a escrever minha tese de livre docência. Fiz a livre docência e, a partir de então, eu passei a ser professora associada. E, com isso, naturalmente, num processo natural, você se sente meio que tendo que participar mais ativamente de questões como a gestão, uma questão mais administrativa do departamento. E foi quando eu assumi a vice-chefia junto com a professora Elenice Messier, no departamento, entre 2016 e 2018. Foram dois anos de um forte aprendizado, aprendi muita coisa, entender uma outra realidade de como funciona a questão administrativa do departamento, junto com a professora Elenice, que compartilhava comigo todos os eventos. E isso, então, me fez, talvez, despertar para uma outra participação. Uma outra forma de deixar, talvez, uma visão que eu tenha do departamento, contribuir um pouco com uma visão minha particular para o departamento de botânica. E, com isso, em 2018, então, eu assumi a chefia do departamento junto com a professora Débora. Ficamos 2018 a 2020 e, em 2020, fomos reconduzidas, fomos reeleitas e, atualmente, somos chefes e vice-chefes do departamento. No ensino, eu tenho algumas preocupações, como anatomista, de passar para os alunos essa ideia da anatomia como algo dinâmico. Talvez até de transformar a ideia que vem com os alunos desde o seu colegial, de que a botânica, as plantas, não têm vida, são seres que já foram bem estudados e ok. Então, eu tenho uma preocupação muito grande, eu invisto um pouco mais do meu tempo em tentar transformar essa ideia dos alunos, já no primeiro ano de faculdade, proporcionando uma visão dinâmica da anatomia e de toda a organização fisiológica e estrutural das plantas. E essa preocupação vai além da graduação. Na pós-graduação, eu também tenho essa preocupação em que os cursos que eu ofereço na pós são cursos centrados nessa abordagem, nessa abordagem mais dinâmica de compreender a anatomia como um processo que está acontecendo ali e que ainda precisa muito ser estudado. A gente está vivendo um momento extraordinário de ensino e pesquisa na área de anatomia vegetal, com o advento da biologia molecular, entender desenvolvimento molecular e desenvolvimento estrutural de forma combinada. isso é extraordinário. Então, ter essa oportunidade de interagir com a sociedade, de transmitir numa linguagem acessível a uma criança, a um jovem, a um idoso, a um leigo, a um estudioso na área da biologia, o que nós fazemos aqui dentro da universidade de uma forma em que eles possam entender e aprender com ele, assimilar uma outra visão também do seu próprio trabalho, isso é extraordinário. da mesma forma, atuar com os professores. Então, essa preocupação de passar esse ensinamento, essa anatomia, essa botânica mais viva. E na pesquisa eu sigo com essa mesma linha, vamos dizer assim. Na pesquisa a minha atuação sempre foi, óbvio, na área de anatomia vegetal, mas muito centrada em entender os processos, como acontece o desenvolvimento daquela estrutura e como isso está dentro de um contexto evolutivo. A minha pesquisa é muito centrada no sistema caulinar, então hoje nós temos um foco muito grande em desenvolvimento de folha, aquilo que nós chamamos de morfologicamente de caule, morfologicamente de folha, entender como acontece essa relação entre esses dois órgãos. O que é o que é o professor? Olha, estar em sala de aula, poder ter essa interação com os alunos na graduação, estar num parque, interagindo com a sociedade, estar conversando com outros profissionais de ensino, compartilhando ideias, para mim isso é o que me motiva a sair todo dia de casa, que dá aquela satisfação pessoal e profissional de você fazer parte de uma sociedade, de você fazer parte de uma academia. A minha maior realização, e eu já comentei isso, é estar em sala de aula, sem dúvida alguma. esse momento único de você receber, principalmente alunos do primeiro ano, que vem com uma cabeça tão aberta a novas ideias, e você poder aprender com ele e assimilar novas interpretações, novos pensamentos, isso para mim é algo extraordinário. Como docente, eu acho que a minha maior dificuldade é justamente essa de transformar a ideia de que a planta é algo que já foi estudado, que não é um ser vivo, que nada acontece, que não tem um dinamismo ali dentro acontecendo. Então, esse para mim é o meu maior desafio. E esse desafio se estende em todas as áreas. Esse desafio se estende em uma disciplina de graduação, em uma disciplina de pós-graduação, na pesquisa, que muitas vezes a anatomia é interpretada como uma área já obsoleta, já resolvida. Então, você tem que muitas vezes lutar contra isso, lutar, que eu digo, convencer academicamente, cientificamente as pessoas que não é bem assim. Na extensão também, de poder transmitir isso, de que existe uma estrutura interna ali, viva dentro das plantas. Então, esse eu diria que é o meu maior desafio como docente, como pesquisadora. E eu estenderia também a gestão. Então, mostrar que o departamento de botânica, que um fitotério, que um jardim ali é um local em que seres vivos estão acontecendo, que seres vivos precisam ser mantidos, que há uma necessidade de investimento na vida daqueles representantes que estão ali, da mesma forma que nós cuidamos de biotérios e etc. Felizmente, hoje, aqui no nosso instituto, a gente tem essa visão, mas, de um modo geral, eu acho que o maior desafio mesmo profissional é esse, é de passar em todas as instâncias essa ideia de que planta era um ser vivo e que, nos casos da anatomia, é algo que ainda precisa ser muito, muito, muito estudado. Bom, nessa minha trajetória, eu vou destacar alguns pontos aqui na USP. O primeiro que eu gostaria de destacar é que realmente marcou o meu entendimento com o meu papel aqui como docente no departamento, como docente em sala de aula. Foi em 2016, quando nós, pela primeira vez, mudamos a disciplina forma e função, que passou a ser, então, forma e função do desenvolvimento e forma e função do metabolismo. Então, ela foi oferecida pela primeira vez nesse modelo. E, nesse ano, eu resolvi apresentar uma modalidade nova de avaliação com um desafio científico. Então, eu apliquei no meu módulo, né, a disciplina dividida em dois módulos, o módulo da anatomia e morfologia e o módulo da fisiologia, no meu módulo, no módulo em que eu atuei, vamos dizer assim, mais forte. Eu apliquei dois desafios científicos e eu lembro, no último desafio, a minha realização, assim, como, olha, eu já era docente há muito tempo, mas eu nunca vivi um momento tão especial como aquele momento em 2016, na sala de microscopia, em que os alunos, esse desafio científico, eles apresentavam um problema científico real, atual, e eles tinham que apresentar uma hipótese, elaborar uma hipótese, discutir com a literatura e apresentar isso pra turma. E, quando eles apresentaram esse desafio científico, era um desafio científico que eu apresentava, que eu coloquei sempre pro curso de pós, eles trouxeram hipóteses extraordinárias. E eu, naquele momento, não que eu não visse antes nossos alunos de graduação como pessoas com forte potencial. Mas, naquele momento, eu percebi que o meu papel como docente em sala de aula ia muito além do que transmitir conhecimento essencial, básico, que estão nos livros. Que os nossos alunos, se você consegue provocá-los, se você dá ferramenta e se você estimula esse limite, eles acompanham. Então, aquilo foi um marco na minha vida, na minha postura, na minha atitude em sala de aula. E, desde então, eu venho adotando isso e isso é uma satisfação que, até o momento, é mútua. São os dois caminhos. Eu me satisfaço como profissional, eles se satisfazem também porque eles percebem que isso é uma iniciação científica, é um contato, um primeiro contato ao mundo científico. E um segundo destaque que eu gostaria de fazer aqui, que também marcou muito, talvez um pouco mais a parte pessoal, mas também com um perfil profissional, foram os meses em que eu, diariamente, vim ao laboratório junto com a professora Berta, a doutora Berta, fotografar o seu laminário didático. Então, estar com a doutora Berta, todas as manhãs, sentada na frente de um microscópio, ouvindo tudo que ela sabia da anatomia, vendo aquele material, registrando aquele material anatômico para que ele pudesse ser disponibilizado para outras gerações, para outras, para escolas e faculdades que não têm os mesmos recursos da USP, e poder fazer isso ao lado da doutora Berta, para mim, foi um momento único, único. Único e eu espero um dia poder fazer isso, sendo, não, obviamente, a doutora Berta, que eu jamais chegarei a esse nível, mas poder passar isso para as próximas gerações. E um terceiro destaque que eu gostaria de fazer, também, foi quando eu fiz meu postdoc lá na África do Sul, que eu tive a chance de ir à Namíbia e presenciar populações naturais de Velvite Amirabilis. Uma planta, aquele ser vivo, que, para mim, sempre foi uma referência na literatura. Eu estava ali, em pleno deserto da Namíbia, ao lado de uma Velvite Amirabilis, podendo fazer parte daquele ambiente, olhar uma biota associada, insetos acasalando ali, ao lado da Velvite. Então, poder estar, neste momento, ao lado de Velvite Amirabilis, junto com a minha família, meu marido e minha filha. E o mais extraordinário, experimentar o néctar dos estróbilos femininos da Velvite Amirabilis, ali foi, eu falei, pronto, acabou, né? Minha vida é isso, né? Então, também foi um momento em que eu, e eu destaco sempre isso em sala de aula, do quanto que nós devemos respeitar e aproveitar ao máximo essas oportunidades que a vida nos dão de interagirmos com a natureza. O Departamento de Botânica tem uma particularidade muito forte, né? Ele agrega diferentes áreas da botânica, áreas essenciais, fundamentais na formação de um botânico, de um biólogo e áreas mais aplicadas, mais biotecnológicas, vamos dizer assim. E isso, muitas vezes, dificulta, né, um pouco do diálogo, né, dessas diferentes, dessas duas frentes de atuação, né? Então, eu vejo o nosso Departamento trilhando esse caminho, desse entendimento de que essas duas frentes precisam andar juntas, fortalecidas, que precisamos fortalecer essas duas frentes de atuação, que elas são igualmente importantes no ensino, de graduação, igualmente importantes na atuação, na extensão, na pesquisa. E isso estender para toda uma comunidade do Departamento, envolver um corpo técnico laboratorial, técnico-administrativo, que nós temos de excelência aqui no Departamento, motivar tudo isso para que a gente consiga, se essa estrutura administrativa de departamento for mantida daqui a 5, 10 anos, que o departamento continue cada vez mais sólido e visualizando, vislumbrando, né, com aquela meta de fortalecer essas duas frentes de uma forma igualitária e harmoniosa. Não sejam passivos diante da vida. Eu acho que estar aqui na USP, fazer parte da USP, desse corpo docente e técnico, dessa infraestrutura que nós temos aqui, nos obriga a sermos mais ativos. Não deixem que as coisas, que a vida, que o tempo que vocês vão estar aqui dentro seja transcorrido de uma forma muito passiva, só assimilando e pronto. Não, sejam autores da sua própria história aqui dentro. Participem ativamente. Vão além daquilo que é dado em sala de aula. Aproveitem essa oportunidade de você ter uma interação pessoal com pesquisadores, com técnicos de laboratórios, trocando experiências. Um acervo bibliográfico incrível. Nós temos uma biblioteca extraordinária aqui no Instituto. Não transfiram isso unicamente para o Instituto. A responsabilidade é do docente, a responsabilidade é do corpo administrativo. Não, a responsabilidade é de cada um de vocês, como vocês serão ao final da jornada de vocês aqui dentro. E assim, gente, dificuldades, obstáculos, todos nós temos. E esses obstáculos são saudáveis. Eles são importantes para ninguém que dê um passo a mais, senão a gente fica parado. Então, ter um obstáculo na sua frente significa que eu tenho que dar um próximo passo. Eu preciso avançar. E se você não tem, naquele momento, condições de avançar, converse com pessoas mais experientes que talvez aquele teu problema ali você consiga agora enxergar de uma outra forma. E aquele teu obstáculo, que parecia intransponível, se tornou nada. e você consegue dar um próximo passo. Então, essa autonomia, essa vontade, essa sede, uma coisa que eu sempre falo em sala de aula, não percam nunca a vontade, o desejo da curiosidade, de serem sempre, 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 como eu falo, eternos aprendizes, né? Essa vontade de conhecer algo mais e não se limitar àquilo que é dado em sala de aula. Vão além disso, porque vocês são capazes. Todos nós somos capazes. Nossos limites podem ser extrapolados dentro das nossas limitações, dentro das nossas realidades, mas os limites podem ser e devem ser extrapolados e vocês podem, tem todas as condições de fazer isso durante a permanência aqui na USP.